Silagem Garantia de alimento saudável para seu rebanho Para produzir uma silagem de qualidade, é preciso tomar alguns cuidados nas diferentes fases do processo. Feita corretamente, irá evitar perdas dos nutrientes e, principalmente, manterá suas características como alimento saudável. O primeiro passo é plantar a cultura correta. Escolha um alimento adequado para sua região, favorável ao clima e com alto potencial produtivo. Faça um planejamento. Calcule a quantidade de alimento que seu rebanho precisa. Considere as perdas que normalmente ocorrem durante o processo. Defina o tipo, quantidade e tamanho dos silos. Deste modo, saberá quanto deve plantar. Saiba o momento certo de colher. Para isso, definir a concentração de matéria seca é fundamental. O milho, por exemplo, deve estar entre 30% e 35% de matéria seca, quando contém açúcar suficiente para gerar fermentação. Uma simples verificação do grão poderá ajudá-lo a definir o momento certo dessa colheita. A altura de corte da forragem também deve ser definida. Para gramíneas, esse corte é rente ao solo. Para o milho, quanto maior a altura, maior a proporção de grãos e melhor a qualidade da silagem. Durante a colheita, estabeleça o tamanho correto do picado. Ele deve variar entre 10 e 20 milímetros. Uma partícula muito grande dificulta a compactação e aumenta a oxidação. A partícula pequena, ao contrário, prejudica a ruminação, ocasionando problemas metabólicos nos animais. Por terem alta umidade, as gramíneas após ceifadas devem ser revolvidas para pré-secagem e só então em siladas. O uso de inoculantes traz maior lucratividade na produção de silagem. O pH cai mais rápido, limitando o crescimento de micro-organismos indesejáveis. Assim, as perdas de matéria seca são reduzidas e a silagem atinge um alto valor nutritivo. A linha FeedTech Delaval tem o produto certo para a sua fazenda. Para a fermentação mais eficiente, produtos contendo bactérias homofermentativas. Para maior estabilidade aeróbia após abertura, produtos heterofermentativos à base de Lactobacillus Buchneri. Para obter ambos os benefícios, produtos combinando bactérias homo e heterofermentativas. A Delaval pode orientá-lo nesta escolha. Quanto mais compactada a forragem, menor será a quantidade de oxigênio na mistura e, consequentemente, menor a proliferação de micro-organismos aeróbios. Cada camada deve ter aproximadamente 30 centímetros de altura e o enchimento do silo deve ser feito o mais rápido possível. Quanto antes fechar o silo, menor será o tempo de contato com o oxigênio. Durante esse processo, evite que as rodas se contaminem com o solo. Esporos e clostrídeos presentes na terra deterioram o alimento e podem causar doença aos animais. Boas práticas demonstram que o tempo ideal para uma boa compactação deve ser igual ou 20% superior ao tempo de colheita. E o peso total de tratores usados na compactação deve equivaler a 40% do peso total da forragem transportada por hora. Uma vedação perfeita evita a entrada de oxigênio e deterioração da silagem. Por isso, a Delaval recomenda a utilização de filmes de comprovada barreira ao oxigênio. Lonas comuns de plástico são permeáveis, geram altas perdas por oxidação e crescimento de fungos e leveduras. Essas perdas no topo podem atingir em torno de 35 centímetros da superfície do silo. E se não forem descartadas, causar distúrbios metabólicos aos animais. A Delaval propõe soluções que reduzem a zero essas perdas visíveis. Filmes constituídos de polímeros especiais, que conseguem barrar em 100 vezes a entrada de oxigênio. Lonas comprovadamente mais resistentes a pisoteio ou danos causados por roedores e pássaros. E bags que promovem maior agilidade no fechamento e abertura dos silos. Com a redução do pH e temperatura, a silagem estará estabilizada e poderá ser oferecida ao rebanho. Para reduzir a deterioração aeróbica no descarregamento do silo, recomenda-se avançar o painel ao menos 30 centímetros por dia. Ao final, analise a qualidade do processo de ensilagem. É possível verificar o nível de compactação através da densidade no silo, a porcentagem de matéria seca, temperatura e pH atingido, como também a quantidade de deterioração no topo. Uma simples coleta de amostra pode fornecer dados como distribuição do tamanho de partículas, valor nutritivo da silagem e ainda especificar os produtos obtidos durante a fermentação. Lembre-se, não é possível corrigir erros de uma silagem, mas é fundamental entender o que deu errado e saber o que pode ser melhorado a cada temporada. Todos esses cuidados refletem em lucro para o produtor. O importante é reduzir as perdas. Em um processo de ensilagem, é comum encontrar perdas de até 23% do total de forragem produzida. A maior parte deste valor ocorre durante as fases de fermentação e retirada do alimento. Mas se não é possível evitá-las, podemos reduzi-las. Apenas com o uso do inoculante correto, é possível reduzir essas perdas em aproximadamente 10%, o que representa um ganho anual de 700 litros de leite a cada tonelada produzida. Em todo o processo produtivo, é possível prever resultados, propor soluções, reduzir perdas e aumentar lucros. A Delaval trabalha para isso. Estamos comprometidos com a produção sustentável de alimentos e oferecendo soluções que proporcionam maior qualidade e lucratividade em nutrição animal. Nesta e nas próximas estações de silagem, conte com a Delaval.